Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos tratar aqui sobre o concurso dos Correios. O que você acha? Vamos ver o que temos de novidades. Vou trazer aqui. Porque aqui é tudo conta gotas, né? Vai sendo Correio devagarzinho, daqui a pouco para um pouquinho, daqui a pouco sai de novo. Então vou trazer mais um capítulo nessa novela dos Correios. Espera, espera só um pouquinho aí, porque eu preciso me apresentar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público OAB e Enem. Aqui embaixo, nesse mesmo vídeo, você vê na descrição dele, você vê todo o meu portfólio, o que eu faço, como é que eu faço, enfim. E está tudo aqui para você. Os links estão aqui embaixo. Valeu? Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, também comente aí. E, aliás, também inscreva-se no nosso canal. Valeu? Vamos lá, agora direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, com luz intensa. Vamos lá. Ó, gente, o que aconteceu? Olha aqui, eu vou tirar essa notícia para a gente dar uma reagida. que saiu na folha do QConcursos. Olha que interessante. O concurso dos Correios, as provas, aqui diz que as provas ocorrerão em cerca de 228 cidades. 228 cidades. Então, as provas escritas no novo concurso Correios estão previstas para ocorrerem em cerca de 228 cidades. Vamos ver aqui, vamos ler aqui. Os candidatos que aguardam o concurso dos Correios poderão escolher entre diversos municípios para a realização das provas. Isso porque a empresa trabalha com a previsão de aplicar os exames para cerca de 228 cidades. É muita cidade, não é? É muito mais do que capital. É muito mais do que capital. Sendo assim, o concurso Correios seria semelhante ao concurso nacional unificado e aplicaria provas em diversos locais e não somente nas capitais, como a gente vê costumeiramente. Lembrando que no concurso unificado o governo alegou que a realização das provas em diversas cidades é uma forma de democratizar o acesso às vagas em serviço público, permitindo que ainda mais pessoas concorram. Eu sugeriria que além disso, de mais lugares, que a prova fosse mais... Que tivesse mais isenção de taxas ou que não tivesse taxa. Daí você iria ver como isso seria democrático. Mas o grande entrave para muitas pessoas é a taxa. Isso lá no concurso nacional unificado. Vamos voltar aqui. A informação de que o concurso dos Correios terá provas aplicadas em 228 cidades foi divulgada na carta, encaminhada pelo chefe de departamento de licitações e contratações diretas às organizadoras ao comunicar a intenção de revogar o processo de escolha da banca. No documento, os Correios informam a necessidade de adequar o projeto básico para o melhor detalhamento das informações. Lá na carta diz Em que pese o registro de preços já se encontrar em fase mais avançada, verifica-se a necessidade de revisitação e adequação do projeto básico tal, 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 com um melhor detalhamento do possível número de provas, de locais de provas, cerca de 228 cidades, bem como melhor especificação dos cargos e quantitativos de vagas destinadas para cada uma das regiões. Até o momento, porém, os Correios não informaram a lista de cidades que serão contempladas com aplicação de provas. Além disso, não há uma data definida para a realização dos exames. O cronograma completo será publicado somente no edital de abertura que está previsto para sair em setembro. Setembro, 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 setembro. É isso, gente. Nós estamos aguardando também definição de banca ainda, né? Mas aqui a gente já tem uma ideia de que as provas deverão ocorrer em 228 cidades. Eu acho que vai ser um baita de um concurso esse. Quem sabe o concurso possa lhe interessar. Valeu! Então é isso. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Deixe seu like, seu comentário e também inscreva-se no nosso canal. Vou gostar muito de saber que você está por aqui nos prestigiando. Valeu, gente! Muito obrigado! Um abraço! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!